Minha história de cura e transformação pelo feminino aconteceu muito fortemente com a minha maternidade. Quando eu comecei a ser mãe, me abriu um portal de intuição que eu só fui explorando, aprofundando e permitindo que ele fosse cada vez mais forte, que eu cada vez pudesse ouvir mais a voz do meu coração e que isso pudesse fazer com que minhas ações fossem pautadas nessa sabedoria. Isso revolucionou a minha vida. Olá, meu nome é Carolina Steiner e a minha história de cura e transformação pelo feminino tem a ver com uma frase que eu escutava na infância do meu pai. Ele dizia, você precisa dar vazão às suas percepções extrasensoriais. E foi assim, acessando o meu coração com a minha intuição, que há 11 anos fiz uma importante transição na vida e de demissão do mundo corporativo, porque eu sentia que precisava expandir, eu precisava manifestar a minha essência e expressar meus dons e talentos de um jeito diferente. Há um aninho, venho fazendo isso no Impulso Eco, que tem o propósito de impulsionar a consciência ecossistêmica, facilitando jornadas de transformação. É aí que eu coloco todo o meu amor e a força do meu feminino. Olá, meu nome é Carolina Mogi, falo de São Paulo, Brasil. E a minha história de cura a partir do feminino e de transformação começou aos 15 anos, quando eu ouvi que esse seria um bom caminho para eu me autoconhecer. Eu entrei em contato, então, com os arquétipos das deusas gregas. Depois, estudei também o arquétipo dos deuses, e aí entrei em contato com quais são as qualidades do feminino e do masculino. Hoje eu trabalho com o gender balance, formando líderes que equilibram essas forças. Olá, eu sou o João Freitas, minha história foi no início deste ano, com o convite de duas amigas do Hub Gaia para apoiar o mapeamento 3D remoto com o núcleo do Grupo Mulheres do Brasil, aqui de Pernambuco. Independente de cada uma estarem em um canto e eu aqui só lidando com câmara, com objetos, com a mesa do mapa, a força daquela turma fantástica, decidida a promover inclusão, igualdade e o protagonismo feminino na transformação do Brasil foi contagiante. E me sinto parte de tudo isso. Gratidão. Olá, eu sou Janine e a força do feminino se manifestou em mim quando um fecheclair de um cliente se abriu num encontro de trabalho e eu percebi que só com muita força, só com o meu feminino muito ativado, eu conseguiria vencer aquilo. E decidi que eu seria um exemplo para muitas mulheres que poderiam passar por isso. E aqui estou. Olá, meu nome é Catiane. Eu fui convidada a fazer um depoimento sobre como eu mudei, como eu fui curada pelo sagrado que habita em mim, o sagrado feminino que habita em mim. Em novembro, eu comecei a fazer a ativação do feromônio e eu reverti um processo de menopausa. Voltei a ter libido, voltei a ter desejo e voltei com o meu ciclo. E isso está dentro desse espaço da gente entender que existe um sagrado feminino em todos nós e que nós podemos ativar e com isso passar a gerar o nosso corpo ao invés de só tentar curá-lo. Olá, sou o André Mafra. Eu travo contato já faz um tempo com pesquisas, com estudos de sociedades matriarcais ou em locais onde as mulheres têm destaque na sociedade. E, em geral, o que me marcou muito fortemente é o papel do feminino na liderança. Como ela observa, como ela impõe a sua liderança, o seu poder, sem opressão. De uma forma diferente da que a gente está acostumada e que moldou as nossas vidas numa estrutura mais patriarcal. É isso. Creio que o universo, o mundo, precisa ser mais premiado pelos valores do feminino. Oi, eu sou a Cris Oliveira e a minha história de cura e transformação através do feminino se dá a partir do momento em que eu rejeito a percepção que a sociedade tem a meu respeito. Eu rejeito a percepção de incapacidade, de fragilidade, de inabilidade e me curo e me transformo e acolho as minhas habilidades, potencialidades, a minha coragem, a minha resiliência. Eu tenho uma visão única, eu tenho habilidades únicas e absurdamente necessárias para a transformação dessa sociedade. Então, o feminino é o todo que eu sou, é tudo que habita em mim e é tudo que eu sou capaz de fazer. Olá, pessoas maravilhosas! Vou gravar aqui o meu depoimento a respeito da transformação pelo feminino que habita em mim. Eu sempre fui muito masculina enquanto ser humano. E o masculino, ele traz uma certa praticidade que, na verdade, muitas vezes não aceita o outro como o outro é e nem o outro dentro do processo dele. E esse foi um dos maiores regalos que o feminino me trouxe, que foi acolhimento e aceitação do outro. Oi, eu sou De Bastos e eu não posso falar sobre esse contato com o feminino sem falar da minha ancestralidade. Desde que eu tive consciência racial do que é ser uma mulher preta, eu tenho esse contato com o ancestral, que é sem dúvida nenhuma feminino. Quando a gente pensa em pertencer à mãe, à África, a gente está falando sobre um plantar, um semear, um gestar, um maternar que não necessariamente tem a ver com os filhos. É sobre gestar o mundo que a gente quer de melhor. Então, eu não consigo pensar no meu feminino sem conectar isso com a minha ancestralidade, com a minha negritude e sem me encontrar num lugar muito confortável, acolhedor e feminino de ser. O resgate do feminino já não é mais só uma questão de gênero, sim uma questão de valores. E valores femininos são para todos. Meu nome é Mara Carneiro. Eu travei contato com o resgate de valores femininos, através de literatura e depois de jornadas, as sociedades que têm a mulher como posição de destaque e que resgatam muito desses valores. O que mais me impactou desde o início foi essa noção de que a gente não precisa aprender pela dor, dá para aprender pelo prazer. O que mais me impactou desde o início foi essa noção de que a gente não precisa ter. O que mais me impactou desde o início foi essa noção de que a gente não precisa ter.